Fala, lindões! Croizer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. O filme estreou oficialmente nos cinemas nessa quinta-feira, dia 16, e eu já tive a oportunidade de assistir ao filme. E por isso, esse vídeo aqui vai ser uma análise sem spoilers, pra você saber o que esperar do filme, até porque eu tinha uma expectativa e aí eu vou falar um pouquinho dela e se foi atendida e tudo mais. Mas lógico que quando o filme estrear, vai ter vídeo com spoilers aqui também. Então, pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês, o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui em Quantumania, a gente vê principalmente o Homem-Formiga, né, como que ele lidou depois do Bleep, como que tá a vida dele, o que é ser um herói, acaba sendo uma temática que o filme traz bastante, mas também tem uma chamada pra ação quando eles são levados pro Reino Quântico e lá eles vão precisar lidar com os problemas do Reino Quântico e também com quem causa o problema, o Kang. E qual que era a expectativa pra esse filme? Lá na cabine de imprensa, eu até conversei com alguns colegas e uma das coisas que a gente comentou é que parece que o filme não tava com tanto hype quanto alguns anteriores. Mas honestamente, eu tava bem hypada, até porque eu achei que ele ia ser um filme bem importante, com coisas bem definitivas e eu acho que as minhas expectativas, elas foram atendidas aqui. Primeiro que assim, gente, eu amo o Homem-Formiga, eu gostei de todos os filmes anteriores, eu amo o Paul Rudd, eu acho que a comédia dele é um tipo de comédia que eu particularmente gosto bastante e aqui nesse filme especificamente, a gente tem esse tipo de comédia de novo. Às vezes passa um pouquinho do ponto, mas assim, nada a reclamar, eu realmente me diverti muito e eu acho que entrou muito na proposta aqui do filme. E tem um negócio que eu acho que é bastante interessante eu falar aqui, que eu refleti bastante depois de assistir ao filme e que tem causado certo estranhamento na galera da Marvel, que é como os filmes eles estão sendo feitos, né? Muito se falava da Fórmula Marvel, mas eu acho que a Marvel, ela cada vez mais tá inserindo outros tipos de gênero. Eu acho que com Eternos e Doutor Estranho, a gente já tinha visto um pouco isso, mas eu particularmente não tinha tido esse entendimento e eu acho que quanto o Mania pontuou isso muito bem, é que eles realmente estão querendo expandir os gêneros dentro dos filmes da Marvel. Então, a gente vê, por exemplo, Eternos era um filme que veio de uma diretora ganhadora de Oscar, então a gente vê que ele era bem filmão de assinatura. O próprio Doutor Estranho, ele também trouxe bastante o gênero de terror e eu acredito que também muito do filme não ter dado certo, sim, tiveram suas falhas, mas ainda assim eu acho que afastou muita gente que simplesmente não gosta do gênero de terror e que foi bem presente no filme. E aqui em Quantumania, a gente tem a inserção do Space Opera, que remete muito a Star Wars, que também é da Disney e faz total sentido, principalmente com o envolvimento da história, né? De Homem-Formiga e a Vespa, que tem uma pegada bastante tecnológica, principalmente com as partículas ali, e então traz bastante do sci-fi. Então, quando a gente entra no reino quântico, primeiro que assim, é muito legal a forma que eles exploraram, como eles ganharam mais destaque, como eles explicaram as criaturas e as diferentes criaturas. E essa parte de apresentação, ela estruturalmente é muito parecida com Star Wars, até mesmo no enredo principal envolvido ali com o Kang. No vídeo com spoilers, eu vou falar um pouquinho mais, principalmente desses elementos, mas o fato é que eles trabalharam, com certeza, esse filme em cima de Star Wars. Tem muitos elementos similares. Então, o que eu quero dizer é que eles estão reaproveitando outros gêneros pra contar as histórias dos heróis dentro da fórmula Marvel, que já existia. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver essa exploração e Homem-Formiga deixou isso muito bem claro. E uma coisa que eu gostei, principalmente com relação ao reino quântico, porque a gente sabe que os pais da Hope, eles são muito envolvidos, né? E aí, eles ganharam mais uma camada na história deles, trazendo o contexto maior da história da Janet na época que ela ficou presa ali. E é muito legal, gente, como eles acabaram trazendo envolvimento da história. E também, a família agora, ela ganha uma nova camada com a Cassie. E isso acaba também fazendo com que o próprio Hank tenha mais destaque do que ele teve nos outros filmes em um momento que é bastante importante aí pro filme. Agora, uma das coisas que tem muito destaque aqui nesse filme é a relação, principalmente, do Scott com a Cassie. A Cassie, ela vem com essa nova personagem. Na realidade, ela já tinha sido introduzida quando ela era mais nova, mas acaba tendo mais destaque, realmente, aí na história. Eu gostei dela e eu acho que ela vem muito nessa pegada que cada vez mais a Marvel ela tem inserido um elenco mais jovem, como foi o caso com o Gavião Arqueiro, com a Kate Bishop, como foi o próprio caso também da América Chaves, ali em Doutor Estranho, a própria Miss Marvel, né? Os Filhos da Vanda, ou até mesmo a própria Riri Williams em Pantera Negra 2. Então, cada vez mais a gente tem visto esse elenco aí mais novo e ela vem com esse grande destaque. Eu tenho algumas pequenas ressalvas, mas aí no vídeo com spoilers eu falo, mas a questão é que eu gostei dela e eu gostei de como eles envolveram a história dela, principalmente com o paralelo que faz ali com o Scott, tanto no mundo real quanto no reino quântico. O Scott aqui, ele tá nesse momento que a gente já tinha visto, né? Que ele acha que a vida é perfeita, ele escreveu o livro dele, mas ele tem um questionamento muito grande sobre o que é ser o herói, o que que é ser um Avenger. E o envolvimento dele com a filha também dá um olhar de refresh, de coisas que ele precisa prestar atenção. Então, ela tem uma importância muito grande. O envolvimento dela no reino quântico também é importante. Então, foi um bom enredo que eles trouxeram aqui. Agora, vamos falar sobre o Kang, o Conquistador, porque assim, gente, Jonathan Majors é aquele cara que a gente tem orgulho de ser canelinha, né? Mais uma coisa que eu preciso dizer é que a forma que a gente conhece o personagem, diferente do que a gente tinha conhecido em Loki, e que pode ser que as pessoas nem tenham assistido a série do Loki e vão conhecer aqui nesse momento, é que a gente tem um Kang extremamente brutal. E é muito interessante ver como os poderes dele são apresentados, como a personalidade dele é construída. Sério, eu fiquei de queixo caído e não teria ator melhor pra fazer ele. E assim, gente, como o Kang foi um personagem introduzido, de certa forma, né? Vamos falar assim, pelo menos uma variante dele foi introduzida ali em Loki, eu acho que série, eles têm uma liberdade maior de explicações. Mas ainda assim, eu acho que as coisas foram muito bem introduzidas aqui no filme. Eles reexplicaram algumas coisas relacionadas ao Kang e também trouxe a temática de tempo muito forte, principalmente pro que deixa aí no final do filme. E assim, gente, tem umas cenas que o Kang realmente, você fala meu Deus, vai dar ruim demais, sabe? Então é muito legal a presença dele e preciso dizer também, como ele tá no Creed novo, é muito bom a gente ver um ator que entende muito de luta, não só tem a coisa ensaiada. E isso, gente, pelo amor de Deus, não é change pra nenhum ator, tá? A única questão é que você vê uma real diferença nas cenas de luta, e ainda mais com a presença que ele tem, a forma que ele é extremamente forte, realmente fez toda a diferença. Então assim, cenas muito bem feitas, eu fiquei realmente apaixonada no Kang. E ele vai ser um personagem que assim, vai dar trabalho. Então, dito tudo isso, né, eu acho que Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, ele é um filme que atende as expectativas, sim. Ele é um filme que tem questões bem definitivas pra nova fase aí da Marvel, mas aqui ainda acaba sendo um pouco mais introdutório. Mas ele é um filme que cumpre o seu propósito, e realmente é um filme, assim, bastante cômico. Que nem eu tinha falado, eu particularmente gosto muito da comédia do Paul Rudd, e aqui se mantém muito bem o que a gente já tinha visto nos filmes prévios. E lógico, né, vamos falar de cenas pós-créditos, tem duas cenas pós-créditos. Então fiquem até o finalzão ali dos créditos, os que rolam mesmo, porque são duas. E olha só, tem um personagem nesse filme que retorna, que ele vem de outros filmes aí do Homem-Formiga, e eu achei que foi um toque hilário, vamos colocar dessa forma. Gente, eu tô louca pra falar com spoilers pra vocês as coisas, porque tem alguns detalhes que são realmente muito interessantes, mas é mais sobre as brincadeiras, características de personagens apresentadas, que eu acho que é muito legal, e eu realmente fiquei bastante empolgada com o que a gente viu aqui. Mas eu quero saber de vocês, qual que é o seu hype pra Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, e o que você mais tá esperando ver nesse filme? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!